Se você procura um programa gratuito alternativo ao CorelDRAW e Adobe Illustrator, então eu te apresento Winkscape. Winkscape é uma poderosa ferramenta de desenho gratuita, ideal para criar ilustrações, designer, designer de páginas e até mesmo imagens vectoriais. Possui ferramentas de desenho flexível, suporte para vários formatos de ficheiros, ferramentas de texto e muito mais. E está disponível para Windows, Mac e Linux. Link na descrição e também no comentário fixado. Depois que vocês clicarem no link, vocês vão estar caindo nessa página. Aí vocês vão clicar aqui em descarregue já. Aqui está dizendo que eu fui redirecionado para a página que tem a opção para baixar para Windows. E caso eu queira ver as outras opções de download, eu posso estar clicando aqui para ver das outras plataformas. Então eu vou descer até aqui, vou clicar aqui e ele já vai começar o download automaticamente ali. Caso ele não comece, eu posso estar clicando aqui. Mas olha, ele já baixou. Agora eu posso fechar aqui a página. Vou na minha pasta downloads e ele está aqui. Vou clicar para instalar. Next, Next, Stealer. Vamos clicar aqui em Finish. E já apareceu o ícone dele aqui na tela. Vou arrastar aqui para o meio para mostrar melhor para vocês. Vamos clicar aqui nele. Estou abrindo aqui o programa pela primeira vez. Tem a opção aqui escuro. E a opção clara, deixar escuro mesmo. Vou colocar aqui obrigado. É novo documento. Então pessoal, essa aqui é a interface do programa. Como vocês podem ver, ele é um programa para designers, para ilustração, para desenho. Eu não sou bom em desenhar, então o máximo que eu posso estar fazendo aqui é um cubo. Só para não dizer que eu não testei o programa em nada, né? Cubo totalmente torto. Nossa, é como meu cubo ficou torto, gente. Então tá aí, ele tem aqui várias ferramentas. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Porque eu vou estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. E se quiser comprar controles USB ou outros acessórios para o seu PC, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo. E tchau.